Muito boa tarde, há uma oferta excessiva de cursos superiores, nem todos são de boa qualidade, o que revela um estudo efetuado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, já está no Ministério da Educação e Ciência. Este documento indica ainda que as instituições de ensino no interior do país não ajudam a fixar aí os alunos. Fátima Casanova. A maior parte dos alunos que acabam o ensino secundário não quer prosseguir estudos em instituições que estejam no interior do país. De acordo com a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a primeira opção dos alunos é sair em direção ao litoral. O presidente da agência, Alberto Amaral, concretiza. 90% dos alunos concluem a secundária na guarda andaram-se para fora e a mesma coisa acontece em toda a faixa do interior. O que significa que se não houver cuidado na forma como as alterações são feitas, nós podemos esvaziar completamente o interior. O estudo revela ainda que há cursos de qualidade duvidosa e que é excessiva a oferta em áreas profissionais que já estão saturadas. É o caso da docência, atualmente estão em formação 20 mil alunos. Há áreas que claramente são áreas que estão em crise e onde continua a haver um número excessivo de cursos na formação de professores. Há neste momento mais de 20 mil alunos em cursos de formação de professores, numa altura em que se sabe que eles vão ter emprego. E há outras áreas que estão em onde a crise é óbvia, por exemplo, a engenharia civil, a arquitetura, etc. São áreas onde há muitos cursos, nem todos de grande qualidade e que claramente está a haver uma recomposição nessa área. Alberto Amaral, presidente da agência de avaliação e acreditação do ensino superior, com os resultados do estudo feito a pedido do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, com vista à reorganização do setor. Estudo que já está no Ministério da Educação e Ciência. A CGTP acredita que esta...